Saímos agora da reunião com o Ministro do Transporte, Maurício Quintela Onde a bancada foi cobrar mais uma vez a retomada das obras da BR-135 Ele garantiu que não há nenhum atraso de pagamento Que a paralisação das obras se deu única e exclusivamente pelo forte período do inverno E que agora, mais ou menos a partir do dia 15 de maio, as obras recomeçam com toda intensidade O cronograma está mantido E a proposta é que até o final do ano seja entregue todo o trecho 1 Que vai de Estiva até a cidade de Bacabeira Incluindo o viaduto lá e a duplicação de todo o campo de perícia Isso vale também para a BR-226 A obra está garantida, tão logo passa o período do inverno, as obras serão aceleradas O trecho 2 tem uma briga na justiça E o trecho 3, a bancada também já garantiu o empenho E irá ser dada a ordem de serviço, irá iniciar os trabalhos a partir de agora ainda do mês de maio Então nós estamos dando mais um voto de confiança O último, mas acreditamos que de uma vez por todas a BR-135 agora será duplicada E aí O último, mas acreditamos que de uma vez por todas a BR-135 agora é um voto de confiança